Kaleb, por que é que tu trouxe o menino de volta? Já foi ao circo? Mas tu não tá feliz, não? É claro que eu tô. Eu tô ficando cego. Pula! 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 Nesta ilha vivia então um casal de gigantes. Vocês vão ficar bastante tempo por aqui, meu filho? O circo depende do público, né? Então se depender da gente, vocês vão ficar aqui pra sempre. E aí? 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 E aí?